E uma mulher de 41 anos foi presa por suspeita de incêndio criminoso, isso foi na manhã da terça-feira lá em Musum. Ela teria ateado fogo em uma casa situada no bairro Fátima, com um corpo no interior da moradia. Um homem de 45 anos foi encontrado carbonizado entre os escombros da casa, que foi totalmente destruída pelo fogo. O corpo de bombeiros de Encantado fez o rescaldo da área e o Instituto Geral de Perícias foi acionado para realizar levantamento no local. A detida foi encaminhada à delegacia de polícia e após a lavratura do flagrante conduzida ao presídio estadual de Encantado. A polícia civil acredita que o homem teria sido morto ainda no domingo. Apesar de carbonizado, o corpo apresentava alguns cortes possivelmente causados por arma branca. A necropsia deve apontar a causa da morte. Outras pessoas podem ter envolvimento no crime. O caso segue sendo investigado.